Leonardo, olha o Romário, entrou rasgando o Romário, que golaço! Gol! É do Brasil, Romário! Três para o Brasil, três para a Itália. Os ingleses agradecem. Sérgio Noronha. A bola foi espirrada no meio do bolo, o toque do Leonardo. O Romário veio a livre, tocou nela, se livrou, teve calma de livrar o goleiro e fez o gol de empate. Afinal de contas, nos deixa um pouquinho mais, pelo menos não vamos curtir uma derrota. Quarenta minutos, vamos curtir agora, é uma pressão. Cinco minutos para o Brasil conseguir uma grande virada. Que calma do Romário, que categoria, exatamente é o que faz a diferença dele para os outros. O outro jogador qualquer teria chutado. O gol que eu passei pelo goleiro, para mim aquele gol foi inesquecível. O Maracanã viu Romário nos dar a classificação à Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Dois a zero contra o Uruguai. Depois daquele golaço, partimos para a conquista do Tetra nos Estados Unidos. Bola do outro! Um para o Brasil, Leonardo na entrada da área. Domina Leonardo, pensa, toca. Romário, driblou. Vamos Romário, cara a cara! Gol! É do Brasil! Romero contra! Reveja! O chute do Romário sairia! Dois para o Brasil, dois para o México! Raul Plasman! É uma grande ajuda da defesa mexicana aí, toda habilidade do Romário, ele com a bola dominada dentro da área, ela seguramente... Vem Flamengo! Beto, olha o lançamento do Romário! Bateu de primeira! Gol! No Flamengo, Romário! Treze minutos de jogo no primeiro tempo, Romário faz o segundo. No ótimo lançamento do Beto, você está revendo. Colocou Romário em ótimas condições, bateu firme e sem chance de defesa para o Ricardo Pinto. Leandro, Romário, ele tem espaço, domina o baixinho na entrada da área, ele bate de fora! Gol! É do Flamengo! Romário! Percebendo o Regis um pouco adiantado, Romário batendo de fora, faz o terceiro do Flamengo. Um para o Coritiba, três para o Flamengo. Luiz dando de tapa na bola, vai o Baiano no cruzamento, olha a soma de bola, Romário! É do Flamengo, Romário! Romário Pitbull! Tentou o corte pelo meio, a chegada do Flamengo, Romário bateu para o gol! Gol do Flamengo, Romário! Uma jogada pela esquerda, o passe chegou para ele, bateu para o gol, a bola tocou no jogador do Corinthians, desviou a trajetória. 1 a 0 o Flamengo, Romário para a gente curtir de novo! Olha o Romário em bom momento, pode marcar, tirou! Gol do Flamengo! Do Flamengo, Romário de novo! No lançamento preciso, a saída do Zé Carlos! Aí a marca do artilheiro! Olhou para o gol, tocou com firmeza, pé direito na bola, segundo do Flamengo! E agora é ao vivo, a bola está com ele! O lançamento para o Romário! Gol! É do Brasil! É o terceiro de Romário hoje! Quarto gol brasileiro, Brasil 4, México 0! Telmo Zanini! É outra jogada magistral, outra jogada magnífica dessa dupla. Os mexicanos estavam marcando demais o Ronaldo, olha ali, em volta de 3, todo esse segundo tempo. Aí ele descobre um espaço milimétrico, enfia a bola para o Romário, deixa o companheiro na cara do gol. Já que eu não posso fazer, Romário, faz você, disse o Ronaldo. Olha lá, 4 a 0 o terceiro gol do Romário, que com esse também se torna o jogador brasileiro a marcar o maior número de gols contra o México numa só partida. E vai a graça... É do Brasil, é golaço de Romário! Que golaço! Romário faz o terceiro! Temos 18 minutos no primeiro tempo! Brasil 3, México 0! Que golaço! Reveja! Pegou de primeira da entrada da área, pegou na veia! Telmo Zanini! Com esse foi o 34º gol do Romário na seleção, eu acho que se perguntar para ele, talvez ele escolha esse como o mais lindo que ele já marcou, porque foi um lance espetacular, um lance de sonho mesmo. Que se a Nike já anunciava, o patrocinador já anunciava esse time brasileiro como o Dream tinha que dizer, depois de 3 a 0, ele serviu. Voltando à ponta esquerda. Mais uma vez ele tenta a linha de fundo, cruzamento para o Romário, recebeu o baixinho, girou, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Golaço de Romário! De novo, olha a calma, olha a categoria, escolheu o canto. Este é o Romário! Valeu, baixinho, que golaço! Flamengo 1, Vasco 0, Fernando Calazans! Gol de craque, né? Gol lindíssimo. Toda a jogada do Flamengo, muito bonita, começar pelo sábio, que estava conseguindo passar pelo marcador dele, mas o cruzamento não vinha. Deu uma meia lua no Juninho, tocou para o Romário no mano a mano com o Nasa. O lance é muito perigoso, o Romário botou na frente, ficou cara a cara, bateu! Gol! É do Flamengo! Décimo gol dele! Romário, artilheiro absoluto, no war, peace in the world. Fazendo ainda o seu manifesto baixinho, o Romário pedindo a paz no mundo, ele não quer a guerra, quer gols! E gols ele sabe fazer como poucos. Júnior! Eu tinha acabado de falar nesse espaço que o Vasco estava dando, né? Quer dizer, quando você tem dois jogadores, com o Miranildo e Romário, um é bom passador, o outro bom finalizador, Luiz, eu acho que ficou provável. Já caiu pela esquerda mais uma vez, com o perigo. Vem a marcação da mão lá pela cima dele, que fita, Romário! Botou na frente, pintou, pintou, pintou! Gol! Infernal! Olha o toque na frente, Romário, 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 escapou, do bem, pintou! Gol! Gol! Romário! Tive a oportunidade de ver de novo o gol hoje, foi um gol muito bonito. Na minha carreira, talvez tenha sido um dos minutos depois, Romário foi genial. Um drible sem piedade, um gol de craque. Que golaço! Gol! Teria sido o resultado correto. Para a felicidade da nação rubro-negra, a equipe não pensava em armação e mostrava competência dentro de campo, muito mais que seus adversários, como também não teve competência para garantir o resultado e o Flamengo empatou no final do jogo, gol de Romário. O consolo dos tricolores foi manter uma invencibilidade contra o tradicional rival, que já durava cinco jogos. Se foi sempre perseguido pelo Vasco, em campo, o Flamengo provou que era mesmo o melhor. No primeiro turno, foi implacável. Venceu por 2 a 0, gols de Romário em cinco anos seguidos e quatro equipes diferentes. O cenário está completo para o início do espetáculo e quem começa o show é Romário. Ele recebe livre na área, dribla o goleiro, dribla o zagueiro e faz um golaço. E com um toque de arte, o Romário marca de novo. Muita sutileza para encobrir o goleiro Adilson. Ainda o Fábio Baiano tocou para o Iranildo, faz o lançamento para dentro da área. Olha o Romário agitou, bateu! É do Flamengo! Romário, Romário dentro da área. Para ele é o que a gente diz, pouco espaço já basta para ele, mostrando a marca do artilheiro. A seleção e ganhou um novo amigo, o pequeno Ronaldinho. O argentino Brown falha e Romário aproveita. Brasil 2 a 0 e festa no Maracanã. Um jogo para a história. Pega a bola, chuta, marca em cima, faz um gol. Vai que eu quero ver você fazer. Romário, anjo, corpo, demônio do futebol. Podripla, seduz, em porta de prazer. Prisipídeo, anjo, na Barcelona, barreira no baixo. Romário em campo é um bolasco. Mago das massas, mais querido, odiado, desaqueiro. Romário é rei. Romário é o máximo. Ele é o cão. Jogador de amor, rolando a bola. E a bola é como o sangue em suas veias. Vai com charme e tribo, é dividindo corações. Marcou mais um pra doce da brasileira. E é gol. E a galera delirar. E é gol. Esse garoto tá danado. E é gol. E a galera delirar. E é gol. Esse caboclo é um diabo. E é gol. E a galera delirar. E é gol. Esse garoto tá danado. E é gol. E a galera delirar. E é gol. Esse caboclo é um diabo. E é gol. 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 E é gol.